Fala galera, tudo bom? Felipe Neto aqui. Eu tô aqui no canal do Não Faz Sentido, fazendo um vídeo diferente do que normalmente eu faço, mas esse vídeo vai ser autodestruído em algum momento, provavelmente em breve. Eu tô aqui pra fazer um anúncio pra vocês, tá? Eu tô aqui pra falar com vocês frente a frente, sem óculos escuros, sem personalidade agressiva, sendo eu mesmo. Pra falar primeiro de tudo, que eu sou um cara muito feliz. E eu sou um cara muito feliz graças a tudo que a gente conseguiu fazer junto. Por que eu digo que a gente conseguiu fazer junto? Porque o Não Faz Sentido nasceu há 3 anos e meio, em 2010, quando o YouTube ainda não era quase nada. Ele não tinha muitos vídeos profissionais. Eu e o IPC Siqueira, a gente começou a fazer aqueles vídeos ali, despretensiosamente, e a coisa toda virou de cabeça pra baixo. E durante esses 3 anos e meio, o Não Faz Sentido atingiu números que eu jamais poderia imaginar na minha vida. Eu acho que poucas pessoas poderiam imaginar, acho que ninguém poderia imaginar que ele se transformaria em tudo que ele se transformou. Hoje, são quase 180 milhões de visualizações em só 50 vídeos. O que configura aí a maior média de visualização por vídeo que existe no YouTube brasileiro pra conteúdo adulto. O que pra mim é surreal, porque os vídeos do Não Faz Sentido têm uma duração imensa, 11 minutos, 15 minutos, tem vídeos de até 27 minutos, com uma audiência tão monstra, é algo que eu realmente sinto muito orgulho. E por isso que eu falo, né, que nós, a nossa parceria entre vocês e eu é que fez isso tudo acontecer. Eu não vou ser falso humilde de chegar aqui e falar não, isso tudo é por culpa de vocês. Porque aí eu também não tô dando crédito nenhum pra mim mesmo, né? Então eu acho que isso tudo aconteceu por nós. E eu sinto muito orgulho das conquistas do Não Faz Sentido. E eu posso dizer que eu sinto orgulho imenso do que eu vim anunciar aqui hoje. Que é isso. É o livro Não Faz Sentido por Trás da Câmera. Um livro que eu comecei a escrever dois anos atrás, que se tornou realidade agora. E por que eu escrevi esse livro? Porque ele não é uma biografia. Eu tenho 25 anos hoje, eu não tenho idade pra ter uma biografia. Vocês não vão conhecer a minha história de vida nesse livro. Mas vocês vão conhecer a história de vida do Não Faz Sentido. Que é muito maior do que eu. O Não Faz Sentido, ele é muito maior do que eu. Esse cara é muito maior do que esse cara. Apesar de eu ser esse cara aqui e concordar com o que esse cara diz. Eu não sou ele, mas ele é muito maior que eu. E a história desse programa pra internet é uma história que eu considerei que merecia ser contada. Que tinha coisas que vocês não fazem a menor ideia que aconteceram nos bastidores do Não Faz Sentido. Do momento em que ele nasceu até ele se tornar o que ele se tornou hoje. Daquele momento em que eu peguei uma câmera furreca, mequetrefe, vagabunda e comecei a gravar nos fundos do quarto da casa da minha avó e da minha mãe. Em tudo o que ele se transformou agora. Que são empreendimentos e, enfim, muita coisa aconteceu. Dezenas de empregos gerados. Tudo por conta daquela ação de colocar um par de óculos escuros e gravar. E essa história tá toda aqui. Bastidores, discussões com celebridades, polêmicas, coisas que aconteceram, depressão minha, momentos muito difíceis de pressão por milhões de acessos que aconteceram da noite pro dia que eu não tava preparado pra ter. E como eu lidei com isso, quais foram as conversas que eu tive nos bastidores, as propostas de empresários, a televisão e tudo o que foi acontecendo, eu narro aqui nesse livro. E eu espero que, mais do que contar uma história, ela possa ajudar vocês também, jovens de espírito, não só de idade, pra entenderem como foi todo esse processo e que talvez vocês possam usar como inspiração também pra vencer os próprios medos. Não é autoajuda. Eu não vou falar pra você, vença seus medos, vá em frente, conduza a sua vida de uma maneira feliz. Eu não vou falar isso. Mas eu acho que, por exemplo, vocês podem tirar um pouco disso no livro. A pessoa mais zoada nesse livro sou eu. Eu me zoo eternamente. Então eu não tô levando esse livro a sério, tá, gente? Leiam e tirem sarro de mim. Aliás, gravem um vídeo falando mal do livro, que eu acho isso muito legal. Afinal, eu falei mal de Crepúsculo, falei mal de 50 tons de cinza. Se você falar mal do livro em um vídeo, eu vou achar muito divertido. Mas argumente, leia e argumente. Isso é importante. Então, gente, vão ter dois eventos de lançamento já confirmados. Se você é do Rio de Janeiro ou de São Paulo, você vai ter oportunidade de comprar o livro, receber um autógrafo e tirar uma foto. Eu vou estar amanhã, dia 17 de agosto, na Saraiva do Shopping Rio Sul, no Rio de Janeiro, às 4 da tarde. Eu disse amanhã porque eu tô lançando esse vídeo na sexta. Se já for sábado, você vai hoje. Você tá sabendo agora? Vai, pega as coisas e pica a mula e vai pro shopping que eu vou estar lá. Ou se você tá vendo no domingo ou depois, você se fudeu que passou. Já era. Tá? Em São Paulo, dia 24 de agosto, eu vou estar na Saraiva do Shopping Pátio Paulista. Eu não sei se isso é um shopping mesmo, se é um pátio. Foi essa informação que eu tive. Mas eu vou estar lá também a partir das 4 da tarde. Se você é de São Paulo, dia 24 de agosto eu tô lá. E se você é do Rio, vai amanhã ou hoje ou você já não foi. Eu acho que vocês vão gostar. Eu acho que é uma história que merecia ser contada. São 271 páginas de um projeto que ajudou a mudar o YouTube, que de alguma forma ajudou a mudar algumas vidas, principalmente a mim. E que eu acho que vocês vão ter coisas positivas e negativas pra tirar daqui. Por que negativas? Porque eu também falo vários erros que eu cometi. fosse com sexo, fosse com festa, com deslumbramento, com mudança de própria personalidade. Tudo isso tá narrado aqui. Então eu acho que vocês vão ter bons exemplos e maus exemplos de como esse cara fez com que a minha vida mudasse tanto. Então, gente, obrigado. Vejo vocês nos eventos. E comprem o livro. Tem em todas as livrarias do Brasil. E eu vou botar aqui na descrição os links pra vocês comprarem no Submarino, Saraiva Online, FENAC, em todas as lojas que tem. eu tô botando aqui na descrição do vídeo. Clica, compra, leia e me xingue. Valeu, gente. Eu agradeço eternamente por tudo que nós fizemos juntos. E que talvez ainda façamos muita coisa pela frente. Valeu. Tchau, tchau.